Então vamos começar mais uma nota de atualização, também anunciada aí o CR da Katia e do Hypnose. Olha que no vídeo de ontem eu falei que poderia ser, mas que não seria, então tá né? Ficou errado aí o easter egg, realmente era do Hypnose e da Katia juntos. E também vamos falar aí como que tá o Despertar da Armadura do Shiryu Divino, que ontem inclusive eu fiz a minha primeira live, minhas primeiras gameplays, apresentei em vídeo pra vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nen de Sanky Saia Waker. Então primeiro a gente vai ver as notas de atualização. Aqui eles estão falando que vai ter o banner que eu falei ontem né, que teremos a exclamação de Atena e Shijima. Pra quem não viu o vídeo de ontem, Shijima entrará na pool de invocações a partir da quarta-feira da semana que vem. A exclamação de Atena ficará exclusiva como banner por enquanto, tá? O segundo aqui é Peixes em Tela Perdida junto a seus duelos sagrados. Peixes em Tela Perdida é o Albáfrica, isso quer dizer que Albáfrica semana que vem estará no banner, beleza? Isso aí é muito bom, vocês poderão testar um pouquinho do Albáfrica. Tirar aí o seu feedback sobre ele amanhã. Lembrando que o Albáfrica nos duelos sagrados, ele vai ser um pouquinho pior, porque o dano do duelos sagrados é pior, mas vocês vão ver como é um pouquinho da gameplay dele também, como que funciona o sangramento dele. Obviamente ele vai estar full 5, infelizmente, não vai ser a realidade da maioria dos jogadores, mas dá pra você ver como ele poderá acessar o gameplay e enfrentar ele também, que possivelmente ele deve parecer bastante aí no PVP, beleza? Então aqui a gente vai falar da parte dos eventos, que tá fraco, né? Aparentemente, lembrando que ainda tem a toca limitada pra poder salvar, mas aparentemente tá bem fraco. Benção de Aquário é aquele aniversário, né? Que a gente comprou uma gema e tal, mas a gente não tá tendo nenhuma benção agora, pra falar a verdade, a gente não tá com nenhuma benção agora. Mas aqui do aniversário vai ficar calmo de fundo, a gente ganha uma gema e cinquenta diamantes, temos missãozinhas dessas lá, ó, painhinha assim, pra ser uma semana, né? É recarregar para obter baú, surpresa de Shijima, esse daqui é um evento P2, se eu não me engano, que você recarrega 7 dias e ganha uma upskill no final, eu não tenho certeza, e teremos o segredo de Pami, pode vir tanto do Shiryu Divino, quanto do Shummm, esse segredo de Pami, pra quem não se lembra, é aquele que você ganha uma chave pra abrir um baú, e esse baú pode vir em peça das armadoras que você selecionar lá, que só vai vir aí no finalzinho. Pra quem tem muitas chaves, o segredo de Pami, deixa eu até conferir, que eu tô juntando, né? Tem que juntar umas 14, 15, pra você ter uma peça garantida, né? Agora eu não lembro qual que é o segredo de Pami, é esse daqui, chave misteriosa? Ah, não lembro qual que é a chave do... o segredo de Pami, mas eu tenho ela aqui, mas não tô vendo não, viu galera? Tô vendo essa chave, vou ficar procurando agora também não. Inicialmente só teremos esses eventos, bem toscos, além do Albafka ser acrescentado nos duelos sagrados. Vamos ver se eles vão colocar aí, também o mangá do Poseidon, que tá pendente, trazer para o servidor global. Se vir o mangá do Poseidon, beleza, mais recompensas aí para a galera, aí meio que dá uma balanceada aí na semana. Agora vamos para nossas perguntas, nossas respostas. Também temos pequenas sessões de perguntas e respostas. A pergunta número 1 é, por que a nossa classificação de contribuição de legião caiu após a fusão do servidor? E eles responderam que os dados de classificação são limpos após uma fusão de servidor, o que pode causar mudanças na classificação, e obviamente, ah, você era legião do top 3, mas chegou mais três legiões mais top que a sua, então você caiu para top 6, né? Então pode acontecer isso. A segunda pergunta é, por que as informações da região do servidor do jogador não estão atualizadas para o servidor fundido para os parques punks do campeonato de Jamiel? Aí responderam que as fusões de servidores permitem que jogadores de vários servidores conversem e batalhem no mesmo ambiente, mas não mudam a sua região de servidores. É porque, assim, o Jamiel, ele usa seu, não sei se eu entendi errado, ó, por que as informações da região do servidor do jogador não estão atualizadas para o servidor fundido para os parques punks do Jamiel? Não sei, um pouco confuso, mas o lance é, no Jamiel, é uma luta entre servidores, então, independente do servidor que eu estou, você é de outro servidor, a gente vai conseguir lutar. Eu sou do primeiro servidor, você é do último servidor, a gente vai conseguir lutar, mesmo que isso nos duelos galácticos seria impossível, no Jamiel é permitido isso, tá? Então, é um servidor que cabe em todos os servidores, é tipo isso. É tipo um ambiente que você está aberto para, sem servidor, tipo servidor zero, você entra no servidor zero, que é igual na hospedagem também, hospedagem é tipo servidor zero, pega todo mundo, beleza? Beleza? Ó, agora, outra notícia que eu queria passar para vocês, é referente, ao Shiryu Divino, o Shiryu Divino, ontem, eu despertei ele, para quem não sabe, ele teve a primeira vez disponível, na, na, se fala, na poeira divina, esse fim de semana, ele deve fazer, talvez, semana que vem, a cada duas semanas, mais ou menos, volta, o CR, quando você perde, né, para pegar ele, você não tinha recursos, para pegar o personagem, e, eu, fiz uma enquete, na aba comunidade, do canal, perguntando, quantos que conseguiram despertar, o Shiryu Divino, apenas, 10%, desses 276 votos, até o momento, conseguiram o Shiryu, via Patreon, é, 28%, conseguiu aí, pela poeira divina, que eu estou incluso, e, os free to play, que torraram suas gemas, pegando aqueles balas flopadíssimos, do Shiryu, foram 23%, ao todo, nós temos aí, 61%, de Shiryu Divino, despertado, ou seja, mais ou menos, 60%, dos jogadores, tem Shiryu Divino, despertado, de acordo com, essa informação, aqui, beleza? Então, temos bastante, Shiryu Divino, aí, despertado, se você está vendo, algum Shiryu Divino, no PVP, é quase certo, que ele esteja, despertado, beleza? E agora, a gente vai conferir, os novos CRs, mas antes, não esqueça, deixar aquela moral, com seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar, tanto de informações, e bora lá, o Cax, ele postou na sua aba, comunidade, ele não está fazendo live, ainda, eu conferi, se ele abrir live, e tal, ou sai gameplay, eu trago ainda, para vocês, hoje, no vídeo da noite, mas, a gente já tem, a descrição, das habilidades, do Hypnus, e da Katia não, só mesmo, o que ele colocou aqui, anunciado, o renascimento, de Hypnus, no servidor de teste, proibas deve ser teste, se não for, eu traduzi desse jeito, agora, o pesadelo, atua imediatamente, tipo assim, quando ele fala atua imediatamente, o que a gente entende, a gente vai ter que ver a gameplay, para verificar, se de acordo com a gente, o que a gente entendeu no texto, está de acordo com a gameplay, pode acontecer, da gente não entender direito, agora, a possibilidade, imediatamente, o pesadelo, ser aplicado, em um alvo aleatório, então, quando você, ativa o pesadelo, aplica, um selo, de pesadelo, em alguém, não sei, se é de uma, ou duas rodadas, que o Hypnus, tem de uma, e duas rodadas, na hora, que ele ativa o plano, você seleciona alguém, ele ativa, um selo de pesadelo, em alguém, que é com, essa skill aqui, ele ativa, uma rodada, esse daqui, é de duas rodadas, duas ações, duas rodadas não, beleza, então, ele vai ativar, um aleatoriamente, não sei, se ele vai, continuar, aplicando, esse selo aqui, então, ele colocaria, três selos, de pesadelo, ou, vai despertar, essa habilidade, e essa habilidade, ela vai perder, se um selo, ele vai colocar, em alguém, aleatório, tá, segunda informação, só pode, pôr pesadelo, a unidade, ó, ele pode, agora, pôr pesadelos, imunidades, e causar, imunes, ele pode, pôr pesadelos, imunidades, imunes, e causar, mais dano, cara, o que, que isso, quer dizer, se for mesmo, que eu entendi, colocar, apesar de ele, imunidades, imunes, e ainda, causar, mais dano, sorvetinho, né galera, o dia, do sorvetinho, está acabando, cadê o sorvetinho, aqui, deixa eu mostrar, quem é o sorvetinho, vocês não sabem, quem é o sorvetinho, toque em cola, aí ó, sorvetinho, quem que é, quem que é, ela é imune, então, vai causar, dano extra, em alvos, que, tem imunidade, além do loony, também, que possivelmente, deve ter seu CR, em breve, aí, o mil, ele não é imune, né, ao pesadelo, quer dizer, ele é imune, na forma borboletão, temos o loony, aí também, então, esses alvos, vai sofrer, mais dano, de acordo com o que, eu entendi, isso aí, vai ser show, porque a sorvetinho, é insuportável, aí, você só, bane a june, e regaça, com o hipnus dela, o albafka, tá vindo, pra prejudicar, a saori, também, então, vai vir albafka, esse mês, vai reduzir, aí, a eficácia, de saori, mês que vem, vai vir o hipnus, ninguém vai pegar, praticamente, porque ele é um SS, e, vocês estão ligados, né, SS, é foda, é muito, muito peitinho, mesmo, pra conseguir, um SS, então, talvez, na segunda, mês que vem, fevereiro, talvez, final de março, pra quem tiver, 1500 poeira divina, 1800 poeira divina, poderá pegar o hipnus, então, aí sim, essa ori, vai passar mal, os bocados, abriu aí, talvez, essa ori, já deve, dar uma, dar uma sumidinha, aí, no PVP, que hoje, ela tá demais, né, continuando, ao atacar os unidades, com pesadelo, ao atacar os unidades, com pesadelo, existe uma probabilidade, de que o ataque, seja, redirecionado, para outra unidade, aqui, eu fiquei, confuso, mas, o que eu entendi, é, parece, que terá, a simbiose, do, Aloni, isso mesmo, ó, ao atacar os unidades, com pesadelo, existe uma probabilidade, de que, é, esse ataque, seja, redirecionado, a outra unidade, eu vi isso, em algum lugar, em texto, que é 70% de chance, mais acerto de status, então, não é 100%, então, chegou lá, tem, dois alvos com pesadelo, você atacou um, se deu acerto de status, o outro, toma dano, também, isso aí, vai ser, fantástico, vai ser, fantástico, velho, pô, bom pra caramba, né, velho, e, lembrando, que pode sofrer alterações, também, no momento, que for lançado, se tiver roubado demais, e se for isso, que eu entendi, porque, pode ser também, ao ataquei o alvo, e o pesadelo, foi redirecionado, para outro inimigo, por exemplo, ao ataquei o alvo, e, criou um outro pesadelo, em outro inimigo, pode ser isso também, mas, eu acho que, vai ser que nem a simbiose do Alon, né, ataca os dois, mas, tem acerto de status, para causar dano nos dois, a outra informação é, Hypnus ganha um buff, de dano, de 15%, ao ativar, os seus pesadelos, não sei como é, esse buff, do Hypnus, de 15%, tá, porque, para quem não sabe, o Hypnus, ele aumenta, os efeitos, ou os danos, para cada pesadelo, em jogo, se você tem um pesadelo, ele é flopadíssimo, ele cura muito pouco, meu cura 8k, por exemplo, 9k, para cada pesadelo, em jogo, tem dois, ele vai curar 18k, sem ter esse pesadelo, ele vai curar, aí, ai, perdi os cálculos, sério, é 9, 18, 27k, então, ele aumenta, aí, a quantidade, de efeitos dele, será que, para cada pesadelo, em jogo, ele vai aumentar 15% do seu dano? Então, isso aí, vai ser bem da hora, até mesmo, para fazer um combinho, de XUMM, que, XUMM, para botar 3, 4 pesadelos, em campo, para ele curar muito, né, e, é isso, o Hypnus, vai continuar da mesma vibe, porém, mais perigoso, e perdendo sua eficácia, conforme, os inimigos, vão falecendo, né, que, com menos pesadelo, em campo, menos eficaz, é o Hypnus, mas, ele é um personagem, muito top, eu sempre uso, o Hypnus, nas minhas lives, eu acho, desnecessário, é, o CR do Hypnus, mas, temos que ter, 2 SS, de, SS, barra X, de despertar armadura, por mês, né, galera, então, esse mês, eu acho, esse ano, pulo o Tanatos, sem condições, né, eles devem pular, para o Odisseus, e o Odisseus, deve vir, no meio do ano, do aniversário, de 3 anos, aí, do servidor global, possa aparecer, o, o CR do Odisseus, né, é o que, eu especulo, porque até mesmo, o Odisseus, também, deu uma sumidinha, graças a Saori, né, Saori tirou o Hypnus, e tirou o Odisseus, aí, do meta, e vamos ver agora, se o Hypnus, vai pegar o lugar, da Saori, novamente, lembrando, que, o Obafka, ainda vai estar, eficiente, contra o, o Hypnus, né, já não, já cura, dependendo, da quantidade, de pesadelos, em jogo, mas o Obafka, ainda vai diminuir, o seu, a sua cura, né, e, é isso galera, e para fechar, o Kax, falou, que a Kax também, receberá, um Despertar da Armadura, o que que será, a gente vai ter que conferir, esperar o lançamento, no servidor, talvez, possa lançar, na quarta-feira, eu acho, que quarta-feira não, mas, que seria amanhã, amanhã, eu acho, que lança a Persephone, eu vou trazer para vocês, a gameplay da Persephone, se ela for lançada, amanhã, à noite, mas, no, eu acho, que os CRs, vão chegar a semana, que vem, beleza, mas, vamos falar um pouquinho, da minha expectativa, para a Kax, para quem já viu, sobre a Kax, eu sempre, desejei, que aqui fosse 100%, de ativação, para quem não manja, da Kax, ela tem 30% de chance, de, uma rodada inteira, com ela ativado, ela impede, revive dos inimigos, é a mesma coisa, do Shura, Sapuri, do, Milo da Exclamação, né, então, é alguns revive, que ela anula, mas, ela vai ter sempre 100%, ela deixou a cura dela, rodando lá, e ela vai, anular o revive, eu espero, que poderia ser 100%, normalmente, para 60%, 50% é 100%, ou não vai ficar legal, ou aumente, a cura dela, né, a cura dela, é, razoável, dá para jogar, com Milo Divino, e Tapinha, atualmente, a cura da Kax, e acabou, beleza, e ela no PV, até que interessante, principalmente, com Tapinha, e Milo Divino, então, é isso, Cavaleiros Amazonas, essas foram, todas as informações, que tivemos de hoje, aparentemente, vai ser uma, semana bem fraca, de eventos, vamos dar uma conferida, amanhã, o que pode salvar, é a troca limitada, não sei, se eles vão nos surpreender, na troca limitada, ou não, a minha expectativa, sempre que seja, não, né, ficar com expectativas baixas, para eles superarem, é mais fácil, ou eu não frustrar, achando que vira uma coisa top, né, então, é isso, Cavaleiros, vou ficando por aqui, para mais vídeos, se você está ligado, vai ter alguns indicados, nos cards, talvez, hoje é tarde, eu não sei, vou fazer live, de CDZ, não sei também, Metal Revolution, eu devo fazer live hoje, 8 da noite, mesmo que eu não esteja jogando, CDZ, se você quiser ir lá, bater papo comigo, de umas 8, até umas 9, 9 e meia, eu estarei jogando, Metal Revolution, com a turma, e se você tiver conta de Metal Revolution, chega lá para a gente, colocar umas porrada, e, até o próximo vídeo, fui!